Muito bom dia, Garaci! Bom dia, nossa região do Vale do Pinhacó! Aqui quem fala é o radialista da meu nome, direto aqui do sangrador do Açú de Riacho dos Corchos. Hoje, dia 4 de novembro de 2020, pela segunda vez, o Açú de Riacho dos Corchos sangra esse ano de 2020. Olha que maravilha, pessoal! Deus nos abençoando mais uma vez, o Açú de Sangrando. Agora são 6 horas e 10 minutinhos. Alô, Igaraci! Em Estúdio Nunes, diretamente aqui do Açú de Riacho dos Corchos. Açú de Riacho dos Corchos em Igaraci, na Paraíba. Obrigada! E aí Ação de Riacho dos Corchos. Obrigado.